Ele é digno de honra para todo sempre Todos nós somos servos do Deus Altíssimo Graças ao nosso Senhor Jesus que nos permitiu Que morreu por nós Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça dEle O amor dEle, levante a sua mão para o céu Glória a Deus, eu já sinto a presença do Senhor aqui entre nós Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado A tua presença é o meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A sua voz Dizendo Assim Vem, filho amado Vem, em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Para o meu altar E ali eu falarei Contigo Com o meu amor Te envolverei Quero olhar Em teus olhos As tuas feridas Sardarei Vem, filho amado Vem, como tu estás Ele te convida nessa noite Vem, filho Vem, filho amado Vem, como tu estás Vem, como tu estás A tua presença Quem sabe canta É meu sustento A tua palavra Meu alimento Meu alimento Preciso ouvir Preciso ouvir A tua voz A tua voz Dizendo Assim Vem, filho amado Vem, filho amado Eu tenho descanso Para tua alma E bem seguro de conduzirei para o meu altar Porque ali eu falarei contigo E com o meu amor envolverei Eu quero olhar em teus olhos As tuas feridas eu sararei Escute uma coisa nessa noite Você não é órfão Você não é órfão Você tem um pai que cuida muito bem de você E esse pai tá aqui nessa noite E ele está cuidando da tua alma Levanta a sua mão para adorar a ele Levanta a sua mão para adorar a ele Abra a sua boca para cada glória E nesse momento eu quero que a igreja cante comigo Chamando ele de pai Chama ele de pai nessa noite Diga, pai Meu pai Meu papai Ah, como eu sinto a presença do meu pai Como eu vou sentir a presença do pai Grande, pai Ah, meu Eu sinto a presença do pai Aba Pai Quantas vezes Perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha dor Isaia 55 A Tua palavra diz Que Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois Tu olhas o vento E diz Filho, isso é treinamento Tu veis o bravo mar E diz Filho, isso é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Porque Tu mesmo Porque Tu mesmo lutarás Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Porque a Tua palavra diz Que os Teus pensamentos são maiores Que os Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Também maiores Também maiores que os meus Lembro quando Eliseu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais Um exército enxergou Ele viu além daquela dor Ó Senhor, faz-me ver Além dessa situação Porque Tu nunca me abandonou Feche seus olhos pra escutar isso Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Ele nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Em toda a Tua trajetória Teve momentos de dificuldade Que Tu passasse Deus está dizendo pra alguém aqui Tu lembra Quando Tu olhou pro armário Ele tava vazio Tu lembra que disse Senhor, será que eu vou morrer de fome? Ninguém pra me ajudar, Senhor Manda o Teu socorro O Espírito Santo tá trazendo a Tua memória Lembra dos dias que Tu passasse Por um estreito que Tu pensou Que Tu não iria sobreviver Mas eu sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou 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 Eu sei que nunca Eu sei que nunca Nunca, 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 nunca Ele nunca me abandonou Nunca me abandonou Nunca me abandonou Nunca me abandonou Levanta a Tua mão pro céu agora Há uma descarga do Espírito Santo Nascendo sobre essa congregação Porque a tua palavra Ele cumpre com a palavra dele A palavra que o Senhor falou a respeito da tua vida Se cumprirá ponto a ponto Porque duvidas tudo a fidelidade de Deus Sente a fidelidade agora nesse abraço que Ele tá te dando Sente a fidelidade dEle agora nesse abraço que Ele tá te dando Sinta o abraço do Espírito Santo agora Fala hoje em idiomas que tu nunca falasse Deus tá renovando alguém aqui muito forte nessa noite Com vós preparando a se fechar Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra Levante a sua mão para o céu Para melhorar a Ele É glória, é glória, é glória